E aí galerinha, essa aqui é a continuação daquele outro vídeo que eu fiz agora a pouco Estou correndo, vou ver se eu ganho ação logo Se eu conseguir fazer 30 segundos, eu também consegui botar ele lá no tiktok Se eu conseguir contra o Homem de Ferro Rápido, 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 rápido Relaxa aqui Passar um avião chato aqui Só coisa chata Tô me machucando Tirar o meu corpo sangue Eu tô me lascando e não tô conseguindo proter para herói Não consigo proter o meu corpo Não tô conseguindo Nada especial Aqui, vou fazer nada lá em cima Aqui, mesma coisa de lá Aqui Vou tentar que tire a vantagem dele sobre mim Isso Agora aqui Faço Dela Tiro 905 de poder Ele ataca todo mundo 1439 Por que eu dou uma ideia Por que eu tô com essas espadinhas aqui? Não, não, não É, quer dizer uma esbranca De algum jeito Agora eu vou tirar Aqui Vou tirar A horizontal E aí Queridos olhar muito contra mim E aqui A gente tá botando uma costa E eu não Tô com cara de quem vai dar sede O homem O homem De Gelo Eu tenho que me livrar do homem de ferro Eu tenho que me livrar do homem de ferro Que tá difícil Pena Eu tô Me dando mal E eu quase não tô com o que eu Só derrepar ela É hora Que merda Nossa Nossa Agora eu acho que ela vai recarrega Perdi Perdi Vamos embora Perdi É isso aí galera Galera Vamos lá Eu tô perdendo Perdi Eu não vou me descer Afinal Ela não vai me perder Tu agumera Boa tarde Para ficar com o outro Pode Boa tarde Boa tarde Tchau